Música Concurso da CIPA elege melhor frase para a divulgação da terceira CIPAT. Inscrições para o programa Ciências Sem Fronteiras terminam dia 30 deste mês. Agora, no Fique Ligado! Dom Ayrton José dos Santos é o novo arcebispo da Arquidiocese de Campinas. A cerimônia de posse aconteceu no último domingo, dia 15 de abril. Dom Ayrton passa a ser também o grão chanceler da PUC Campinas. Ele ressalta a importância desta missão junto à universidade. É um desafio enorme, não é qualquer desafio, porque é uma instituição que tem um nome azelar muito importante. E até esse título de Pontifício Universidade Católica, isso faz a gente se comover. Como fazer para que essa instituição, de fato, apareça com o peso que tem. E eu quero contribuir para que isso aconteça. Para que a nossa PUC seja, de fato, uma grande luz na sociedade, na Arquidiocese de Campinas, evidente. Estão abertas as inscrições para o programa Ciências Sem Fronteiras. Neste programa do CNPq e da CAPES, os alunos concorrem à Bolsa de Estudos, que varia de um semestre até um ano, na Austrália, Bélgica, Canadá, Coreia do Sul, Espanha, Holanda e Portugal. A lista de faculdades que fazem parte do projeto e os critérios para a homologação das candidaturas estão disponíveis no portal da Universidade. As inscrições vão até 30 de abril pelo site www.cienciassemfronteiras.gov.br. Para outras informações, entre em contato com o Departamento de Relações Externas da PUC Campinas pelo telefone 3343-7261. Termina nesta sexta-feira, 23 de abril, as inscrições para o curso de Extensão Política e Mídia da Apuração Jornalística à Assessoria de Imprensa. O objetivo é fornecer subsídios para a atuação em jornalismo político. O curso é voltado para profissionais e alunos de comunicação interessados em entender a dinâmica da política contemporânea. As aulas serão ministradas sempre aos sábados, no período da tarde, no Campo Zoom da PUC Campinas. As inscrições podem ser feitas no portal da Universidade. Ainda dá tempo para curtir a 12ª Mostra Interarte, série documentários. No dia 24, o documentário exibido será 2012, Tempo de Mudança. Não é oferecer justiça, não é oferecer proteção ambiental, não é oferecer direitos humanos no cano e no will. As sessões acontecem às 11h35 da manhã, na Sala 800, e às 6h da tarde, na Sala 801, no Campo Zoom. A programação completa, além das sinopses dos filmes, estão disponíveis na página da mostra. Um concurso realizado pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes elegeu a frase ganhadora que vai integrar a campanha de promoção da 3ª CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. A frase vencedora foi Seja consciente, torne a segurança e a sustentabilidade parte do seu dia-a-dia, da funcionária da Biblioteca do Campus 2, Suzy Naomi Ito Pérez. Como que você ficou sabendo desse concurso? É via e-mail, né, sempre assisto às palestras da CIPA, né, e aí me interessei pelo concurso da frase. A minha inspiração é que hoje em dia segurança e sustentabilidade andam juntas e que a gente tem que pensar nas gerações futuras do nosso planeta. A terceira semana interna de prevenção de acidentes de trabalho acontece nos dias 4, 5 e 6 de junho, nos três campi da universidade e no colégio Aplicação Pio 12. Chegamos ao final desta edição do Fique Ligado. Divulgue aqui as atividades de sua faculdade. Nosso e-mail é tvpuk.puk-campinas.edu.br Até a próxima edição. Tchau!